Música O mando caiu dentro Sobre a cidade Com luto imenso Com gargalhadas de prazer Mulheres de cores Mulheres pequenas, grandes, deusas, lindas Gostosas, matava no sexo Os prazeres Hovem ricos e pobres Não desfrute carnal Faziam-se posses Num abominável infernal Loucura dos seres Nos estaces profundo Paraíso das mulheres Confusos no engano Estão confusos no engano Segura pra trás do em barro Música Homem ricos e pobres Não desfrute carnal Faziam-se posses Num abominável infernal Loucura dos seres No estaces profundo Loucura dos seres No estaces profundo Loucura dos seres PercFC Compusos no engano Compusos no engano Caral allt 더uts no engano Paraísos das mulheres Paraísos das mulheres A CIDADE NO BRASIL